Pessoal, antes de começar, sobe o K-pop aí! Porque hoje a gente vai falar de Ásia. Curtiram? Acabou o momento K-pop, a gente vai falar agora de continente asiático, certo? É lógico, a gente vai fugir um pouco dos estereótipos, por quê? Porque quando a gente fala de Ásia, a gente precisa lembrar da palavrinha diversidade. A Ásia vai ter grande diversidade, tanto natural, quanto diversidade social, étnica, econômica. Então não dá pra gente tratar a Ásia como uma coisa só, né? A gente normalmente fala, ah, japonês é tudo igual, a gente não, né? Mas a gente vai falar chinês é tudo igual, japonês, chinês, coreano é a mesma coisa. Gente, não é, tá? Então a gente vai trabalhar exatamente essa característica mais diversa da Ásia agora. Falei África, mas não é, é Ásia, né? Quando a gente fala de Ásia, a gente tá falando do maior dos continentes, é a maior massa continental do mundo, lembrando que forma, junto com a Europa, uma única porção continental, a chamada Eurásia, né? Então, olha lá, Eurásia, aqui eu trouxe o nome de alguns países, não porque eu sou apaixonado por esses países, eu trouxe esses nomezinhos porque essas nações aqui, Azerbaijão, Cazaquistão, Rússia, Turquia e Armênia, são nações que vão ter território nos dois continentes, tanto na Ásia quanto na Europa, certo? Então, isso demonstra que a questão da Eurásia, então a gente tem lá a divisão pelos montes rurais, que vão limitar os dois continentes, mas você não tem um oceano separando as duas porções continentais, fazendo com que você tenha uma única massa. A mesma coisa que eu falei na aula sobre a Europa, se não viu, olha aqui o cardzinho, vai lá e dá uma olhada, é que eles são considerados continentes distintos, embora sejam a mesma porção continental, a mesma massa continental, porque do ponto de vista étnico, social, histórico, eles são muito diferentes e não dá pra tratar com uma coisa só. Bom, além de ser o maior continente do mundo, a gente vai ter também 50% da população mundial concentrada nesse continente, aproximadamente 4,4 bilhões de pessoas. Gente, se der branco, lembra o seguinte, nesse continente é onde a gente vai encontrar três, três, não, não três, três, três das cinco maiores nações do mundo em população. Então, vamos pela ordem lá, né? Você tem China, Ásia, Índia, Ásia, Estados Unidos, América, depois vem Indonésia, depois Brasil. Então, nós estamos falando aqui de três nações que juntas vão totalizar aproximadamente aí quase 3 bilhões de pessoas, certo? Então, é muita gente. Então, aqui a gente encontra a maior população mundial. Já falamos de dois países aí, Índia e China, né? China e Índia, que vão estar trabalhando, inclusive, a questão do crescimento populacional. Bom, a Ásia vai estar permeada por uma área chamada Cinturão de Fogo do Pacífico. O que é isso? Ah, eu não sei, mas deve ser uma peça de roupa bem legal. Não. Cinturão de Fogo do Pacífico é uma área de intensa atividade tectônica, então, uma área de encontro de placas tectônicas, onde você tem intensa atividade vulcânica, tectônica, né? sísmica, terremotos, e você vai ter intensa atividade também de tsunamis. Então, é uma área onde você tem endobramentos modernos, é onde você vai encontrar as maiores altitudes do mundo. Por exemplo, o Himalaia, né? O Everest. E aqui, você tem, então, as maiores altitudes do mundo por causa dos dobramentos modernos, presença de montanhas e algumas planilhas litorâneas, mas você vai ter formação, por exemplo, de arquipélagos, como é o caso do Japão, aonde você tem a ação vulcânica formando um conjunto de ilhas, e aí, em alguns lugares, como é o caso do Japão, esses conjuntos de ilhas formando um país, ok? Bom, então, do ponto de vista do relevo, você vai ter planaltos, montanhas e planícies litorâneas, é o que você encontra na Ásia. Entra de novo na questão da diversidade. Também é a mesma coisa quando você fala da questão climática. Os climas, então, que você vai encontrar na Ásia são o tropical, então, não esquece, o tropical, ele pode ser tropical continental, ele pode ser tropical litorâneo, e a gente tem aqui o clima de monções também, que se enquadra nesse aspecto. Então, tropical, subtropical, temperado, continental, polar e subpolar. Então, olha só um pouquinho das características de cada um deles. No tropical oceânico, você vai ter a atuação das massas de ar, permitindo um pouco mais de umidade, fazendo com que no tropical oceânico, ou litorâneo, você tenha uma quantidade de chuva maior e bem distribuída ao longo do ano. Então, temperaturas um pouco mais elevadas e chuva bem distribuída. No tropical continental, você vai ter o contrário. Você tem as temperaturas um pouco mais elevadas, mas como no inverno as temperaturas caem um pouco, a evaporação cai também. E aí você não tem aquele volume de água do oceano para compensar. Então, o inverno vai ser mais seco. O subtropical, que vai apresentar variação de duas estações bem definidas, o verão e o inverno. O temperado continental, que vai apresentar quatro estações bem definidas, sendo que nas estações mais frias, além da temperatura caindo, cai também bastante a umidade. O clima polar, então, sem temperatura quente, sem estação quente ao longo do ano. E o subpolar, que vai ter ali um verão bem curtinho. Bom, eu elenquei aqui a questão do clima de monções. Por que eu trouxe o clima de monções? Porque ele é muito marcante no sul e no sudeste asiático. O que são os climas de monções? Ah, senhora, eu sei que é monção. Monção é uma moça bem grande. Não, jumento. Monções são massas, ventos, que vão soprar periodicamente. Então, a gente está falando de ventos periódicos. São ventos constantes. Por que periódicos? Porque eles mudam de sentido ao longo do ano, dependendo da estação do ano. Então, as monções atuam no sul e sudeste asiático, vindo do oceano índico. Como assim? No verão, o que vai acontecer? Você vai ter uma área de baixa pressão se formando sobre o continente. E uma área de alta pressão se formando sobre o oceano. A área de alta pressão empurra a massa para a área de baixa pressão. Como ela está vindo do oceano, ela traz chuvas. Muita chuva. Quer um exemplo para lembrar disso? Você lembra daqueles moleques que ficaram presos na caverna lá na Tailândia? Aquele time de futebol que foi depois de um treino visitar uma caverna e aí começou a chover e os caras ficaram presos porque a caverna alagou? Vocês devem estar lembrados que num primeiro momento as autoridades disseram que para salvar esses meninos eles iam levar uns seis meses porque eles tinham que esperar passar a temporada de chuvas. Então, quando passasse a temporada de monções, a monção de verão acabasse, depois disso, depois de três meses e aí a chuva cessando, você teria o rebaixamento da água depois de um certo tempo nas cavernas e aí o resgate desses meninos é porque enquanto as monções de verão estivessem atuando, a chuva ia manter as cavernas cheias. Deu para entender? Lembrou desse caso? Bom, a monção de inverno é diferente. A área de baixa pressão está no oceano e a área de alta pressão vai estar no continente. O que vai acontecer? A massa seca do continente rumo em direção ao oceano gerando estiagem. Então, não esquece. Se o Sudeste Asiático, se for atuação de monção de verão, chuva. Muita chuva. Se for atuação de monção de verão, pouca chuva. Ok? Estiagem. Bom, aí vamos falar de diversidade novamente. Você vai encontrar várias paisagens no continente asiático também associadas à variedade de clima. Então, olha lá. Florestas tropicais. Então, você vai encontrar florestas extremamente exuberantes. Caso, por exemplo, da floresta do Vietnã, né? Savana, tundra. Tundra, então, lá na área de clima polar. Taiga, na área de clima subpolar. Não esquece. Tundra. Você vai ter musgos e líquens. Então, a vegetação não cresce muito. Na taiga, você vai encontrar os pinheiros, né? Você vai encontrar aquela floresta de taiga. Que é uma floresta onde você encontra principalmente as aciclifoliadas ou coníferas, né? Desertos. Então, desertos, por exemplo, da China, né? E as pradarias, que são aquelas vegetações onde você encontra os campos, né? Herbáceas e gramíneas bastante extensas. Fechou? E aí, a gente vai falar um pouquinho dos aspectos humanos. Lembra que eu falei de diversidade? Essa região é uma região onde você vai encontrar, e aí por isso que eu falei dos estereótipos. Você não encontra apenas aquele estereótipo do asiático, de olhinho puxado, né? Que aqui no Brasil o IBGE reconhece como amarelos, né? Seria a etnia amarela. A cor amarela, no caso. Você vai encontrar também os árabes. Muita gente, quando fala de Ásia, esquece que você tem no Oriente, né? Uma grande comunidade árabe. E essa diversidade vai ficar bem expressa aqui, ó. Na questão religiosa. Por quê? Porque a Ásia é berço de várias religiões, inclusive as três maiores religiões monoteístas do mundo. Aqui, as três monoteístas, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Por acaso, no mesmo lugar, na região de Jerusalém. E aí você tem também o hinduísmo e o budismo. Fora outras, como o xintoísmo também, ok? Então, olha aqui. Diversidade religiosa, portanto, diversidade cultural. Falamos também da diversidade étnica, né? Então, não é tudo a mesma coisa, ok? Depois, a gente tem a questão da indústria. E aí entra também a questão econômica bastante diversa também. A gente tem, por exemplo, a China, que é a maior economia do mundo. A gente vai ter países como Laos, Camboja, que não tem o mesmo desenvolvimento. Ah, a pessoa, a China não é a maior. Não, ela está crescendo exponencialmente. Ela ainda não alcançou os Estados Unidos. Mas ela, né? Fora os Estados Unidos aí, já está despontando como uma das principais economias globais. Baseada principalmente numa indústria que vai explorar a mão de obra e matéria prima barata. Inclusive, buscando em outros países. Você tem a Índia também, que vai ter um grande desenvolvimento industrial, principalmente a partir da década de 70. Com modernização tecnológica, com criação de indústrias de alta tecnologia. Então, você encontra desde indústrias de baixo grau de desenvolvimento tecnológico, teixo, alimentícia, automobilística. Mas você encontra também indústrias de caráter tecnológico. Então, lembra o seguinte. Alguns países da Ásia, por exemplo, vão se industrializar a partir da década de 70. São os tigres asiáticos. Então, você tem lá Taiwan, Singapura, a própria Coreia, que vão iniciar um processo de industrialização baseado em fortes investimentos estatais. Que vão permitir, com o dinheiro que vem inclusive do Japão e dos Estados Unidos, que vão permitir o desenvolvimento da educação, criação e qualificação de mão de obra, possibilitando que eles dêem um salto muito rápido. Por isso chamados de tigres asiáticos. Você tem a China, que vai se industrializar tardiamente por causa do socialismo, mas que vai explorar o amplo mercado consumidor e a grande quantidade de mão de obra, para crescer também. Hoje, o maior parque industrial global é a China. Tá? Então, não esquece. Economia industrial da Ásia é muito importante para fazer qualquer prova. Beleza? Bom, gente, é um apanhado geral. Vocês têm a nossa aula escrita. Segue lá. Vai ter o link na descrição. Vai lá, lê a nossa aula, assiste a nossa aula, responde o simulado e não esquece. Gostou? Dá o teu curtinho e dica para o amiguinho. Não gostou? Não precisa dar o discutir, mas indica para o amiguinho. Né? Acaba com o dia dele. Vamos em frente, vamos juntos, que a gente vai chegar bem longe na sua aprovação no vestibular que você quer fazer. Fui!